Sempre toque com o coração, Maria Te amo demais Sem seu amor não posso ficar Te amo demais E o céu pode até testemunhar Mas sei de onde sou E cantando eu vou Eu sei que é amor e ele é nosso Porque te amo demais Te quero demais Sussurro seu nome na luz do luar Te amo demais E sei que o que sinto só vai aumentar Mas sei de onde sou E cantando eu vou Eu sei que é amor e ele é nosso Porque te amo demais O seu nome está nas estrelas E eu quero ao seu lado estar Sem você eu sinto um vazio Por você sim Sempre eu vou lutar Te amo demais Te amo demais E o céu pode até testemunhar Que eu vou tentar Seu amor conquistar Seu amor conquistar Eu acho que é amor e é meu Porque te amo Eu acho que é amor e é seu Porque te amo Eu acho que é amor e será nosso Só vai ter que Me amar Você pensou que é ser fácil assim? Eu acho que pensei Manolo Estou descendo Eu acho que é amor E eu acho que é amor